Fotos! Olha só, Daliane Mendes, coloca no ar. Atualmente, uma das maiores preocupações dos potiguares é, sem sombra de dúvidas, a insegurança. Dentre os crimes que mais cresceram nos últimos meses, o roubo e furto de veículos se destacam. Só para se ter uma ideia, vamos comparar os dados de junho de 2014 e junho de 2015. O número de veículos roubados passou de 332 para 368, com um detalhe importante. O roubo de carros diminuiu, ao passo que o de motos e ciclomotores quase dobrou. A gente verifica-se que é uma maior circulação de veículos ciclomotores, as motocicletas, sem contar que a maioria dessas ocorrências ocorre na região metropolitana, em áreas que, dentro do nosso pequeno afetivo, às vezes a gente não consegue apurar todo esse tipo de crime. Esse design gráfico entrou para a estatística nesta sexta-feira. No fim da manhã, ele teve sua moto tipo pop furtada do estacionamento onde trabalha. Foi fazendo por etapa, né? Veio, destravou, depois voltou. Aí um colega meu passou, viu que ele estava mexendo na moto, mas pensava que era dele. Ele foi, saiu de cima, perguntou onde era o cartório, ele foi, foi quem fez no cartório, voltou e levou. A maioria das ocorrências, como a que acabamos de ver, são registradas na região metropolitana, especialmente nas cidades de Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante. Em Natal, os bairros com maior incidência estão localizados na Zona Sul, sendo eles Lagoa Nova, Cidade Satélite e Ponta Negra. De acordo com o titular da delegacia especializada em veículos, Isso ocorre porque esses locais, além de movimentados, possuem grande circulação de motos com baixa cilindrada, consideradas as preferidas dos bandidos. Diante desse cenário, fico alerta. Apesar de o número de veículos recuperados estar aumentando, é sempre importante tomar cuidado e adotar algumas medidas de prevenção. Acima de tudo, a pessoa tem que prestar atenção nos locais onde estacionam esses veículos, porque a maioria desses crimes de roubo e de furto vai ocorrer, geralmente, em lugares a erros e quando a pessoa está, geralmente, saindo ou chegando em algum lugar. E, se possível, dificultar também, utilizando correntes, cadeados e travas, porque o criminoso está sempre atento nesse tipo de bem que é valioso, principalmente no mercado de receptação. É, você tenha cuidado. E eu acho que o povo não usa hoje com vergonha de se colocar. A minha amiga, a doutora Gislaine, do Sebra, que participa já conosco, ela teve a moto furtada, né? Furtada desse jeito. Colocou a moto, travou, mas quando chegou a moto nova, não terminou nem de pagar. R$ 6,5 de uso. Levaram a moto, por hoje, dela, embora. É, o povo, acho que não usa, não sei se foi o caso da doutora Gislaine também, é, bota o diabo de uma corrente na moto, além da trava. É, tem que se colocar. Mas, pai, não anda com a corrente não, que é feio. Feio é você comprar moto e os cabalos levarem, você fica pagando sem usar uma moto, homem. Isso é que é feio, então tenha um pouco mais de cuidado. Coloca rastreador. Coloca um rastreador na sua moto. Fácil, fácil, fácil. De cada 10 motos, 10 são recuperadas. É, tem, tem. Ai, me paga a cara, hein, Guilherme.